Música Superior Tribunal de Justiça mantém negativa do Ministério da Saúde de repasse de verbas a município que não concluiu cadastro junto ao órgão. O pedido de eliminar em mandado de segurança foi indeferido pelo vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência. O município de Nossa Senhora das Dores, no Sergipe, pedia que o Ministério da Saúde garantisse a finalização de sua habilitação junto à pasta para receber recursos federais de aproximadamente R$ 369 mil. A verba foi destinada para a reforma de uma unidade de saúde por meio de emenda parlamentar. O município afirmou que não conseguiu concluir o envio dos ajustes solicitados pelo Ministério da Saúde quanto à documentação exigida para a liberação dos recursos devido a suposto erro no sistema do órgão. A defesa solicitou que o Ministério habilite o sistema e renove o prazo para o município enviar a documentação. Foi argumentado ainda que há urgência para a concessão da eliminar devido ao risco de danos à população diante da falta de atendimento médico especializado no momento da pandemia da Covid-19. Ao negar o pedido, o ministro Jorge Mussi entendeu que não houve a demonstração do risco da demora para autorizar o deferimento da medida. De acordo com o vice-presidente do STJ, não ficou evidenciada a eventual legitimidade passiva do ministro da Saúde para ser acionado no mandado de segurança, pelo ato apontado como coator relativo à indisponibilidade no sistema do Ministério. O mérito do mandado de segurança vai ser analisado pela primeira turma, sob a relatoria da ministra Regina Helena Costa.